Sejam bem-vindos! Bem-vindos à EZTV, o magazine da Escola Superior de Educação de Coimbra, aqui na RTP2. Façam-nos companhia durante a próxima meia hora. A organização do Festival das Artes apresentou a 8ª edição, dedicada ao tema Pioneiros. Pioneiro foi também este festival que trouxe a Coimbra uma proposta diferente. A partir do histórico palco natural da Quinta das Lágrimas, José Miguel Judis avança alguns destaques da programação do festival, que acontece em Coimbra até ao dia 31 de julho. Pioneiros porquê? Porque em todas as artes houve pessoas que fizeram avançar. Isto é, pessoas que conseguiram dar um salto. Por exemplo, quando temos Aydin ou Beethoven ou Mozart, estamos a saudar os pioneiros. Quando temos três orquestras de jovens, em três dias sucessivos, o Diogo Infante a fazer um espetáculo em que ele vai pegar em discursos de personalidades toda a história da humanidade e que com a sua palavra conseguiram fazer avançar a humanidade, é outro exemplo de uma coisa notável que vamos fazer. Eu vinha hoje no carro e vi a falar de vários festivais de verão, ao ar livre e tal. Quando nós há oito anos começámos, fora de Lisboa, que me lembro, posso estar a ser injusto, mas havia há muito tempo um festival na Gulbenkia e havia o festival de Géssica de Cascais, não havia mais nada. E com uma dimensão de público como este, não havia rigorosamente nada em Portugal, nem se pensava possível. É bom registar que nós conseguimos, sem uma pequena estrutura, sem recursos, apenas com a boa vontade das pessoas com ela que colaboram e dos mecenas, de fazer uma coisa que eu acho que enobrece a zona centro de Coimbra, de Portugal e até Portugal. Eu gosto sempre de realçar as artes do palco, portanto o espetáculo que o Diogo Infante vai fazer e o espetáculo do Jorge Calado, que já cá estive há anos, que é um professor reformado do técnico, professor catedrático, mas também talvez a grande figura do conhecimento da ópera em Portugal. À volta do conceito dos pioneiros, vai estar em palco e vai contar uma história. E depois, evidentemente, a Gulbenkian é sempre, eu digo, costumo dizer que a Gulbenkian já não pode faltar. Temos as duas orquestras da Gulbenkian connosco, que é realmente um sucesso para nós muito grande. Eu acho que temos um grande pianista estrangeiro, também, evidentemente, o Convento de Santa Clara à Velha, onde vai ocorrer a parte do cinema organizada por Pedro Mechia. Temos, obviamente, como sempre, aliás, o Chiado. Temos, no fundo, outros sítios onde procuramos levar este festival, que é o Festival da Cidade, não é um festival da Quinta das Lágrimas. Com a edição do Jazz ao Centro Clube, pela mão do seu serviço educativo, foi apresentado o primeiro fascículo dos cadernos de jazz em Portugal, uma iniciativa inserida nos sons da cidade. Dedicada à historiografia e reflexão sobre o jazz em Portugal, o primeiro número incide sobre a atividade jazzística desenvolvida em Coimbra entre finais da década de 50 e abril de 74. Com coordenação de Pedro Cravinho, o primeiro fascículo dos cadernos de jazz que documenta o jazz em Coimbra, contou com a presença de alguns músicos que ajudaram a construir esta história, como, por exemplo, Daniel Proença de Carvalho e Bernardo Moreira. Numa altura em que a Jazz Compete estava a comemorar o seu décimo aniversário, no ano passado, nós pensámos que era importante, além da ênfase na atualidade, termos um trabalho que estruturasse um pouco aquilo que era a história do jazz. E nesta primeira fase, portanto, estes primeiros fascículos fazem parte de uma coleção que, em termos temporais, cessa em 74. E depois temos já pensado uma segunda parte que se vai focar mais em refletir o presente. Ou seja, mas só faria sentido nós propormos a discussão do presente se tivéssemos cartografado todo esse percurso de desenvolvimento e afirmação do jazz em Portugal. Que ambiente é que se vivia em Coimbra nessa altura para ter conseguido ser pioneira no desenvolvimento do jazz em Portugal? O ambiente de Coimbra era um ambiente, como ainda hoje é, dominado muito pela juventude. E a juventude tem sempre uma maneira de funcionar especial. O ambiente em Coimbra era muito mais, no aspecto da música, era um bocadinho mais aberto do que aquilo que as pessoas podem jogar. Por exemplo, enquanto que no país inteiro a reação ao jazz era muito grande, aqui nunca senti que houvesse grande reação. Mesmo quando as pessoas não gostavam muito, aceitavam perfeitamente, sem grandes problemas. O período foi um período muito marcante para várias coisas, a começar por mim. Que realmente nunca me meti naquilo com o ar de ser um pioneiro. Mas olha agora, olhando 70 anos para trás, verifico que fomos, de uma certa maneira, pioneiros. E como éramos todos amadores, quando tocavamos para dançar, não éramos obrigados a tocar aquilo que o público queria, nós tocavamos aquilo que nos apetecia. Se não nos quisessem convidar, não convidassem. Agora, nós não tocavamos outra coisa, tocavamos aquilo que nos jazz. Que era já o embrião do jazz, e que marcou de tal maneira aqui as pessoas em Coimbra, que realmente, mesmo depois de nós nos irmos embora, como disse o Daniel Polencio do Trabalho há bocado, e eles, quando chegaram, pegaram na coisa e continuaram a fazê-la. Estava a nascer nessa altura a Bossa Nova, e o Ressurreição no piano, com o Zeniza na guitarra, eu no baixo, o Joaquim Cacheiro na bateria, começámos, de facto, primeiro, e com o Zé Cid também, que é importante referir, que era o nosso cantor, começámos a iniciar-nos na Bossa Nova, que foi realmente um início da Bossa Nova também em Portugal, e a partir daí, claro, que fomos cada vez mais exigentes, e entrámos no jazz. Depois, com as ligações que tivemos ao Luís Vilas Boas, que foi o grande impulsionador, o evento pioneiro do jazz em Portugal, convidá-me a vir aqui, fazer umas sessões, uns colóquios, e, naturalmente, fundámos esse clube de jazz e iniciámos aqui com umas jump sessions, e também tivemos, depois, a iniciativa de fazer o primeiro festival de jazz que houve em Portugal, que foi aqui, geralmente, em Coimbra, nessa altura. Vocês tiveram a oportunidade de falar um bocadinho do ambiente que se viveu no país e da forma como os músicos de jazz eram vistos, ou mal vistos, na altura. Em Coimbra não se notava essa discriminação, digamos assim? Bem, estávamos numa altura em que, nomeadamente na Academia, havia, de facto, um grande movimento reformista, progressista, de certo modo, de contestação ao regime, e, portanto, aqui, no meio académico, o jazz foi recebido como algo de novo, algo de progressista, e, nesse aspecto, foi bem-vindo, e, portanto, a Academia aderiu a esse novo movimento musical, que tinha também algo, em Portugal, de revolucionário. O projeto é bilingue e é intencional. Foi, no sentido, fazer chegar, não só em Portugal, mas a uma comunidade que estuda e investiga o jazz na Europa, o qual eu, juntamente com outros colegas portugueses, temos vindo a participar. E, no fundo, tem estas características todas de servir de homenagem a essas pessoas que fizeram a história do jazz em Portugal. Portanto, além dessa homenagem, contribuí efetivamente para a produção de conhecimento sobre o jazz em Portugal e sobre a sua história. Foi um período extraordinariamente engraçado para mim, extraordinariamente sedutor. E que o marcou para toda a vida, não é? Ficou para sempre ligado ao jazz. No princípio de 55, quando fui para Lisboa, fui diretamente para o Oto, como é verdade, que, aliás, já a conhecia. A primeira vez que eu entrei no Oto foi em fevereiro de 53, quando o grupo de estudantes daqui foi convidado para ir tocar ao baile da Faculdade de Letras de Lisboa. Foi aí, quando estávamos a começar a tocar no baile, que apareceu o Vilas Boas, o Hélder Martins e toda a gente do Oto. Dizia, vêm uns putos de Coimbra que parece que tocam jazz e tal. Foi assim que isto começou. Continuo em Lisboa, com grupos de amigos. Faço parte de um grupo que é o Lisbon Swingers, onde tocamos música de swing, de big band, e também depois com grupos mais pequenos, onde fazemos habitualmente uma jam sessions. Bernardo Moreira saiu de Coimbra, mas o gosto pelo jazz manteve-se, com uma profunda ligação ao Oto Club Portugal e com a formação do trio Oto Club. Foi também em Coimbra que registámos um concerto histórico deste trio, nas escadas do Quebra Costas, inserido no Quebra Jazz Fest. Convosco, António Barros Veloso, no piano, Bernardo Moreira, no contrabaixo e Manuel Jorge Veloso, na bateria. Juntaram-se à festa o trompete de João Moreira e o saxofone de Pedro Moreira. Onde está a festa? Onde está a festa? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E, portanto, foi uma descoberta que foi feita passo-a-passo. No fundo, estamos aqui a criar um museu que é um paradoxo, é um museu que não pode existir. É um museu que não é um museu, que é temporário. Os museus não são temporais, mas o que temos de museu é a memória. Todas as peças que aqui estão são peças emprestadas. É um museu de raiz comunitária, porque foi feito com a comunidade e para a comunidade. Se repararem, este museu também não tem uma única indicação, praticamente, sobre o... Não tem agendas, não tem agendas. Que por um museu estar cheio de objetos de valor estético, julga-se que o percurso estético do visitante está assegurado, porque estamos no meio de objetos com esse valor. Nós achamos que não. Que não há educação estética, não há educação artística. Portanto, não havendo, da parte do público, de muita parte do público, ferramentas para fazer essa leitura. Portanto, como não há mais nenhuma âncora, as pessoas têm que, a bem ou a mal, fazer uma viagem estética. E a própria forma como o museu está montado, revela essa proposta. O que é o museu está montado? Aqui não aceitamos, e como estamos a falar da memória da Baixa, não aceitamos que essa memória seja feita de forma passiva. Portanto, uma das funções deste museu será criar propostas para que, de forma ativa, essa memória possa ser reconstruída. Não pretendemos editar nenhuma direção, pretendemos simplesmente questionar a imagem que as pessoas da Baixa têm sobre a própria Baixa e, de si, a imagem que a cidade tem da Baixa. Obrigado pela vossa companhia. Podem continuar a acompanhar o nosso trabalho através dos nossos canais online. Nós marcamos encontro já na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!